Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, como sempre estamos aqui. Nessa semana não tivemos nenhum movimento, a gente teve uma semana mais pouco volume, bagunçada, o que eu vejo como o mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 27 de 1, a gente começa com o Fleury, um ativo muito positivo, preço extremamente descontado, a compra da Hermia Pardini ajuda naquele projeto de One Stop Shop de Saúde, especialmente estendendo para áreas mais lab-to-lab e, principalmente, áreas de outras faixas de renda que não são cobertas ainda de forma extensiva pela Fleury e, mais do que isso, todo um apoio de complemento geográfico em áreas que a Fleury está mais fraca e a Hermia Pardini mais forte. A Ultra Par, com todo um movimento de redução de alavancagem, possibilitando investimento mais forte nas áreas Core, Ultra Gás, Ultra Cargo e Ipiranga. O Iguatemi, vinculado à renda mais alta, acaba sendo ajudado por ter uma redução menor na massa salarial daquele público, especialmente com a expansão de Iguatemi 365, que é bem positivo para o ativo, deve propagar a operação muito positivamente, atendendo através da operação online em lugares, localizações geográficas, onde o Iguatemi não está propriamente presente, com marcas que não tem no shopping, possibilitando nenhum começo de interação com a operação da Iguatemi. Ambipar, bem interessante a operação, vem crescendo agressivamente, devem reduzir o crescimento por fusão e aquisição, mas vieram em um levante bem forte, sem aumento agressivo de alavancagem, justamente mantendo ótimos resultados e expandindo agressivamente a operação. BRBI, BR Partners, com uma operação menos positiva, não chega a ser pressionada, está nesse momento onde o maior risco acaba reduzindo o interesse, o apetite, por operações como IPO, fusão e aquisição, emissão, grandes emissões de debênture e por aí vai, então fica um mercado, especialmente na área de IB, de Investment Banking e de mercado de capitais um pouco menos propício à operação, o que acaba justamente reduzindo o ganho da operação, nada que seja agressivo, a meu ver. A Cogna, preço extremamente descontado, a operação, com todo um movimento de retomada, ali do pós-pandemia, que tem resultado bem positivamente, cada vez melhor a operação, com manutenção da alavancagem na faixa dos 2, 2,15 dívida líquida sobre EBIT, do que é bem tranquilo, consegue manter essa estabilidade, mais do que isso, gerando fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa pós-investimentos bem positivos. Guararapes, com preço extremamente descontado também, a operação precificada abaixo do que estava quando as lojas estavam fechadas durante o período pandêmico, que para mim faz zero de sentido. A Cirela, como operação positiva, o momento para o setor não é propriamente um momento de brilho do setor, mas a operação não tem nada que justifique a queda agressiva de preço versus o momento que a gente vê. A operação continua tendo lucros bem positivos, a operação rodando muito bem, com alguma necessidade de maior conservadorismo na tocada da operação, mas a gestão toda alinhada com isso. A Multilaser, que foi aumentada recentemente a posição, tem uma operação com aumento de portfólio de produtos cada vez maior, o que eu vejo como muito positivo para diversificação de risco, mais do que isso produtos que têm feito sucesso agressivo, especialmente quando a gente pensa o drone da DJI, a maior do planeta chinesa. A gente vê ali o movimento, a escolha dos produtos para adição do portfólio, muito, muito positivo, mas o que isso a gente pode vir a ter efeitos cada vez melhores do investimento mais forte em branding, no gerenciamento de marca, de fato criando ali a marca Multilaser e investindo mais em marketing. Lojas Renner, naquela mesma toada da Guararapes, a operação roda de varejo ali em geral. Melhor? A parte financeira da operação no que tange expansão ali para a área de operações de crédito menos positiva que a Guararapes, mas novamente a operação com precificação ridiculamente baixa, comparável com o momento do alto da pandemia, o que não faz qualquer sentido, dado que naquele momento tínhamos todas as lojas fechadas. Zemp, a antiga BKBR3, a antiga Burger King, vem com uma operação com redução de custo de mercadoria vendida cada vez mais positivo, cada vez rodando melhor, a engrenagem ali em tudo interno, a construção do ecossistema digital foi muito bem feita, a operação deve cada vez mais ter uma retomada melhor e melhor, mais naquele direcionamento do que a gente tinha no pré-pandemia com a ajuda de expansão de Popeyes e possivelmente no futuro a adição de novas marcas, justamente por isso a troca do nome ali de Burger King para Zemp. Já com a adição expansiva do Popeyes, podemos ver outras marcas, acho que está bem positiva a operação. não vejo como preocupante, não faz qualquer sentido a precificação também na linha daquilo de comparável com o momento mais forte da pandemia, você tinha todas as lojas fechadas e agora está com uma precificação menor do que aquilo, consideravelmente menor do que aquilo. A Alpa 4, a empresa fez todo um movimento de expansão através da compra de uma startup chamada Rottis na Califórnia. Essa operação em junção com a capacidade de distribuição e de lida com cadeia de suprimento da Alpa Gatas deve se tornar algo muito positivo, expandindo não só público-alvo como os tipos de produto ali que eles estão oferecendo, dado que a Rottis trabalha com mocacins, sapatênis, sapatilha feminina e por aí vai. Neoenergia, quando o olhado comparativo com os pares se vê a discrepância ridícula no preço, especialmente quando eu comparo operacional financeiro e a precificação do ativo, a operação roda super bem, não vejo qualquer sentido na precificação atual, mais do que isso tem ali um pipeline recheado de projetos futuros, agora com a possível entrada de uma injeção de capital para uma participação minoritária na parte de transmissão da Itaúsa, mais um nome ali que vem para reforçar a força do ativo que não está sendo vista pelo mercado, mas volta a reforçar, essa questão de tempo até a realidade se impor na precificação ali. Banco Upan se aproveita da boa operação na classe C, D e E, que é uma classe que eles operam muito bem, vide a inadimplência controlada durante todo esse processo de deterioração das condições econômicas no Brasil. Acho que cometeram ali um equívoco no consignado para o Auxílio Brasil, mas nada que afete negativamente de forma estrutural a operação. Klabin, uma operação com projetos agressivos muito faraônicos, que vem construindo ali todo um vínculo cada vez mais forte com a substituição de plástico de uso único por embalagens descartáveis, sustentáveis, renováveis, que é justamente ali o papel cartão, a craft liner e por aí vai. Vejo uma visão muito míope do mercado com relação ao ativo, que além disso, durante todo esse processo de investimento mais agressivo, continua entregando resultados muito fortes. A modalmais, sendo modalmais, sendo substituída por XP, a XP BR31, muito positivo, preço extremamente descontado, em grande parte por motivos parecidos com o BR Partners, não opera especificamente da mesma forma, mas opera muito vinculado ao mesmo setor, setor de mercado de capitais. Então, quando o BR Partners é importante ter um IPO, para modalmais é importante ter um IPO porque movimenta mais volume negociado e acaba rendendo justamente os ganhos ali para a operação, de modo que a gente vê esse resultado no momento não negativo, mas um delta pressionado. Assim como a Mobley, que vem com um desconto absurdo no preço versus o que ela está entregando, acabou de conseguir zerar o cash burn através da sintonia fina da forma como chegar numa operação que tenha mais do que só o digital, o físico junto, vem reduzindo gradativamente há muito tempo o custo logístico versus a operação, versus a receita líquida da operação, de modo que vem mostrando justamente a consistência que ela consegue de melhoria contínua que deve resultar numa operação que hoje tem preço de uma operação que basicamente está quebrada e a operação em si está indo em uma direção muito positiva. Então, acho que essa discrepância no vínculo entre a precificação e o operacional financeiro é algo que a gente vai ver encaixando à medida que o tempo passa. Mega, ômega energia com capital forte ainda para aumento nos investimentos, a operação já mostrou inúmeras vezes que consegue fazer todo o desenvolvimento de campos eólicos, operações fotovoltaicas e pequenas centrais elétricas que têm menor interesse ali, mas de qualquer forma não deixa de estar presente no portfólio, mais do que isso roda muito bem as operações, de modo que a gente tem uma operação que crescentemente, agressivamente, teve uma alavancagem mais agressiva, agora justamente se tornando uma operação cada vez mais madura. Ocean Pact, disparado a menina dos olhos do portfólio, no que tange aqui as citadas aqui no momento, a gente tem ali uma operação que fez um investimento muito agressivo em embarcações, num momento que era arriscado, porque não se sabia o futuro, mas pagou muito bem, no sentido de que hoje a gente tem médias de aluguéis diárias das embarcações aumentando agressivamente, e é um período ali de escassez de embarcações, onde nós temos uma cacetada de embarcações novas que acabaram de chegar, taxa de ocupação deve ser cada vez mais próxima dos 90%, 95%, o que torna para a gente o médio e longo prazo extremamente interessante. A log não faz qualquer sentido com a redução de preço, a operação veio crescendo por alavancagem, de modo que você tem um efeito ali negativo, pontual, momentâneo, na verdade é um trade-off, uma troca ali, entre a lucratividade de curto prazo ser um pouco mais apertada, na faixa dos 30%, 40% de margem líquida, contra o crescimento mais agressivo através da alavancagem, não vejo como problema, vejo como estratégia do momento, não devemos ter a continuidade do aumento dessa alavancagem, mas a operação não consegue, por exemplo, construir galpões modulares tão rápido quando ela consegue local, o que mostra claramente a capacidade operacional comercial que eles têm de vínculo com os clientes. A Neo Grid fez uma mudança no direcionamento pós a entrada do IPO novo, do CEO novo, o que levou justamente ela a focar em partes mais lucrativas para a operação e não espalhar, não spread o seu tempo, não espalhar muito para tudo quanto é canto atirando para todo aquele lado, o que traz a gente para um momento onde agora parece já estar tendo retorno dessa estratégia mais agressiva que foi tomada durante o primeiro e segundo trimestre do ano passado, de modo que a gente deve ver aí paulatinamente a operação voltando a, voltando não, mas indo em uma direção muito possivelmente mais positiva do que a gente tinha anteriormente. A Melnick roda super bem, quando a gente pega ali um espaço maior de tempo, a gente vê a progressão contínua da operação que hoje vem desde o IPO trocando ali a compra através de permutas de terrenos pela compra em queixo que justamente vai plantando um longo prazo cada vez com margens maiores, que é positivo para a operação. Dado o tamanho da operação, que é de menor porte, a gente tem trimestres mais movimentados, trimestres menos movimentados, o que causa uma oscilação muito agressiva quando eu penso trimestre a trimestre, então vale muito a pena olhar últimos 12 meses, o processo anual que daí mostra mais uma continuidade do que tem sido feito. A MRV, essa deve levar um pouco mais de tempo para recuperação, ainda assim a gente vê as margens brutas das novas vendas bem mais positivas do que a gente tinha anteriormente, durante aquele período mais forte de baixo investimento no Casa Verde Amarela ou Minha Casa Minha Vida, como vocês preferirem chamar. Mais do que isso, a dificuldade de repasse de preço para o cliente final dado o inflacionamento e aumento de juros, mas de qualquer forma, uma operação que eu não vejo como com problemas de fato de sobrevivência a médio e longo prazo, de modo que o preço agora faz zero de sentido. A gente tem sim um caminho um pouco maior para recorrer, para percorrer, mas nada que afete a sobrevivência da operação. Por último aqui, a Via, que qualquer coisa abaixo de R$5 ali é simplesmente sem sentido. A operação com dois motores de crescimento muito fortes, a parte financeira e a parte de logística, fora o varejo que eles fazem muito bem e conseguem lidar, vêm lidando há bastante tempo com várias questões pontuais ali, intempéries e soluções de coisas que foram feitas pela gestão enquanto estava sob guarda-chuva do GPA, do Grupo Pão de Açúcar, e cada vez mais justamente melhorando a operação e indo num direcionamento muito positivo, mesmo durante um momento mais pressionado e econômico no Brasil. Como sempre, dúvida! Dúvida eu estou no Instagram, arroba o investidor com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã cedo no Abertura de Mercado, antes das 9h30. E de noite temos a live, duas horas direto, tirando dúvida de vocês, das 8h da noite às 10h da noite. Um beijo para todo mundo, fiquem bem aí, galera. Valeu, um abraço.